Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula da Zabic Série 6.0. Então, na aula anterior a gente fez o quê? Vimos aqui a quantidade de informações de armazenamento. Essas informações eu gosto de saber, para criar mais à frente lá no Grafana, um resumo de tudo que tem na solução, de tudo que está sendo monitorado, galera, beleza? A gente pode ver aqui que a gente colocou algumas informações de name, id e essas informações aqui. Ativo, desabilitado e pausado. Então, vamos voltar lá no nosso host, nosso script. Eu vou tirar isso aqui, eu não quero saber dessa informação aqui agora, beleza? Então, aí só vai trabalhar com esses três dados lá. Vamos aqui em dados recentes. E a gente só quer saber dessas informações aqui. Então, agora aqui, galera, que se inicia a nossa saga. Beleza? O que a gente vai fazer? Vamos aqui no template do item MasterRow. E vamos aqui na nossa terceira opção, CreateDependentRow. Porém, vamos pegar aqui o nomezinho. E vamos lá, CreateDependentRow. Vamos colocar aqui o mesmo nome. Aqui embaixo também, para ficar igual. Beleza. Pré-processamento de JSON Path, dando uma escapadinha aqui de led. e lld macros. Então, vamos criar aqui as macros. Dólar, armazenamento, underline, name. Armazenamento, underline, name. Dólar, ponto, name. Tem que ser igualzinho. Então, vamos lá. Name. E aqui, o armazenamento. E aqui, o armazenamento. Dólar, ponto, ID. Depois, a gente vai chegar nesse ponto aqui. ID. ID. E o armazenamento. Tipo. Vou botar Type. Type. Pronto. Dólar, ponto, Type. Storage, Type. Show de bola. Então, já temos aqui algumas informações. Adicionou. Perfeito. Então, temos aqui. Protótipo de item. O que a gente vai criar aqui? Vamos criar o 00. Descoberta global. Armazenamento. Tipo do dado ativo. Aqui, a nossa chave. Backup, né? Backup, exemplo. Armazenamento. E aqui, vai ser o ID. Deixa eu pegar aqui a mapa. O nome, o ID. Tá? Vou pegar aqui o ID. O ID é mais assertivo. Aqui, o ID. Tipo do dado. Texto. A etiqueta aqui. Vou colocar. Informações. Do armazenamento. Culaninho de tal. Informações do armazenamento. Culaninho de tal. Beleza. Então, aqui tá ok. Fechou. Adicionou aqui. Vamos voltar aqui no filtro. Do LLD. E eu vou trazer só o que aqui, galera? Eu quero só trazer. As informações. Do armazenamento de rede. Type 4. Vou colocar aqui. Chapeuzinho. Fecha parênteses. Do. Então, aqui eu quero o 4. Pipe. Tipo, né? Deixa eu voltar lá. Qual é o tipo aqui? Tipo 4. 4. Quero trazer também a fita, que é o 3. Só quero trazer essas duas informações. Não quero trazer o POU, galera. Então, o filtro aqui, ele vai dispensar o POU. O POU aqui, ó. Biblioteca robótica. Tá? O POU é 1 e 0. Então, o 7 eu quero levar também. Cadê o 7? Outro Pipe aqui, 7. Beleza. Atualizou. Só quero trazer essas informações, galera. Deixa eu vir aqui. Ele já criou o caminhão aqui. Vamos voltar lá no Discovery. E aqui eu vou botar 0 Day. Ele vai apagar logo ali pra gente. Então, aqui ele vai apagar essas informações. Deixa eu pegar aqui o filtro. Beleza. Bom, esses aqui são as informações de armazenamento. Só guardar ele e coletar. E a gente precisa criar lá, né? O nosso item master. Armazenamento. Beleza. Vamos lá no nosso script. Vamos pegar aqui e criar o outro aqui. Discovery. Aqui vai ser armazenamento. Armazenamento. Beleza. E aqui, storage vai ser o ID. O filtro aqui vai ser o ID. Deixa eu pegar o ID de alguém aqui. E eu vou trazer aqui. Deixa eu dar um asterisco. Pra ver o que dá pra trazer aqui. Informação. Tá, vou deixar assim. Vai ficar show. Deixa eu pegar isso aqui. Vamos lá. Aqui. Deixa eu ver. Colocar essa informação aqui. Aqui vai ser o que? Dados 2. Dólar dados 2. Não é isso? Não, dados 1. Dados 1. Que é a segunda opção que ele vai trazer. Vamos salvar isso aqui. Então ele vai passar o gatilho. E vai passar o nosso primeiro dado. Que é o ID. Armazenamento. ID. E ele vai trazer aqui. Podemos ver que ele só trouxe 6 agora, tá? Ele já apagou o resto lá. Das demais informações que a gente não quer saber. Que é a pôr. E a gente vai trabalhar com isso. A gente vai pegar aqui. Ele vai trazer todas essas informações aqui. Para a gente trabalhar. Para a gente tratar isso lá. Como a gente não sabe se as informações são comuns. Ele vai trazer tudo de cada um. Então fica mais fácil para a gente trabalhar. Vamos reiniciar o agente. Para poder trazer logo os dados aqui para a gente ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Deixa eu reiniciar de novo. Para adiantar aqui. Deixa eu ver esse cara aqui. Armazenamento em disco. Então aqui galera. Ele vai dar um select asterisco. E vai trazer o máximo de informação aqui. Para a gente trabalhar. Para ele terminar de trazer os outros. Vamos fazer um overview rápido aqui. Só para a gente não sair muito da mesma página. Vamos lá. Deixa eu filtrar aqui os itens. Pela leitura URL. E temos aqui ó. Descoberta. Criamos um item master. Descoberta. Raw. Global armazenamento. Aonde aqui usamos o assistente para criar o dependente protótipo Role. E criamos ele aqui. Podemos visualizar. Porque ele está usando aquele item mestre lá. Criamos o pré-processamento com JSON Path. Para dar uma escapada. Para ele ignorar o colchete. Criamos aqui as macros. Vindo de lá. Do item master. E o filtro aqui. A gente só vai trazer esses carinhas aqui. A gente não quer saber da cor. Beleza? Criamos um item master. Dentro do protótipo item. Aonde? Ele vai vir aqui ó. Passando para a gente. A chave. Que é o gatilho. Chave backup exec. Gatilho. O armazenamento. Então ele vai mandar para o script. O armazenamento. Vai entrar aqui. Se for o armazenamento. Ele vai dar um get. B. Storage. Filtrando aqui pelo ID. Que o ID é mais acertivo. Selecionando. Select asterisk. Vai trazer tudo. E converte para JSON. Aí ele vai vir. E vai trazer essa informação aqui em JSON para a gente. E daqui a gente cria os protótipos de itens. Dependente desse cara aqui. Vamos lá para vocês verem como é. Vou pegar esse carinha aqui. Name. E vou criar aqui. Vou criar um protótipo de item. Baseado nesse cara. Protótipo de item independente. Ó. Name. Botar aqui 01. Só para seguir uma lógica aqui. Name. Ponto. Abre e fecha a coxete. Aspas duplas. Macro. Vamos pegar macro. E a macro aqui. Vamos pegar o ID. O ID é acertivo. ID. É tipo do dado. Texto. Etiqueta. Informações do armazenamento. Macro. Name. XPTO. E pré-processamento. A gente vai passar o pré-processamento em JSON path para lá. A gente vai usar esse carinha aqui. Filtrando pelo ID. Ó. ID. Vamos pegar macro ID. Esse aqui é o filtro no JSON. E vamos buscar aqui o name. Name. Nessa lógica aqui. Vamos fazer um teste. Só para a gente validar se vai dar certo. Vamos pegar aqui. O JSON. Desse cara aqui. Jogou ele aqui. Vai perguntar qual é o ID. Qual é o ID desse cara. Vamos pegar ele aqui. E vamos validar. O que que deu aqui. JSON path. Último dado. E D. Tá. Aqui. Como ele não está passando. Escapando. A gente testa aqui sem escapar. Não conseguiu extrair. Tá. Vamos lá no JSON link. JSON path. Validar o JSON. O JSON está vindo errado. Deixou voltar. Não. Na verdade eu peguei errado. Vamos voltar lá. Ctrl A. Ctrl V. Ctrl A. Ctrl V. Validar JSON. JSON está válido. JSON path. E aqui a gente pega o nosso filtro. Que a gente está tentando criar aqui. Pegar ele aqui. Pegar ele aqui. O ID. ID name. ID tem que ser igualzinho. Deixa eu pegar esse informação aqui. ID. Botar um pontinho aqui para ver se ele vai funcionar. Não. Não. Name. Tá. Então funcionou. ID igual tal. Não trouxe aqui para a gente. Deixa eu ver se aqui na frente tem que entrar mais um pontinho. Também não. Então vamos voltar lá. Vamos dar uma atualizada aqui. Beleza. Vamos ver o erro que ele está apresentando aqui. Não tem erro nenhum a princípio. Vamos voltar aqui. ID name ok. Vamos adicionar. Então a gente adicionou o name aqui. Mas aqui galera. Não é isso aqui não. Aqui é dólar ponto alguma coisa. Dólar ponto name. M maiúsculo. M maiúsculo, né? M. Isso aqui galera. Por que? A gente não está passando pelo LLD. A gente está pegando o consumidor direto do JSON. Então aqui é essa informação aqui galera. Beleza? Não preciso nem testar. Show de bola. Não preciso nem testar galera. É isso aí. Deixa eu pegar aqui. Armazenamento de disco de rede. Armazenamento de disco de rede. Vou pegar esse carinha aqui para a gente trabalhar com um só. Aqui. No filtro. Aí vai dar bom agora galera. Vai dar certinho. Name. 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 ID. ID. Quero dois. ID. ID. E aqui. ID. Beleza? Texto. Storage Type. 03. Storage Type. Storage Type. E aqui. Storage Type. Beleza. Agora vai funcionar. Perfeitinho galera. Deixa ele atualizar aí. Storage Type. E agora a gente tem que entrar aqui. Server. Server. Por que? Servidor. Servidor. Name. Servidor. E aqui tem que dar uma escapada. Name. Beleza. Então a gente já sabe como é que a gente vai entrar ali. Storage Type. Crono. E aqui é. Server. 04. Server. Name. Server. Name. Server. Name. Beleza. Office. Então já está começando a trazer os dados aqui galera. Vai ficar mais fácil aí para a gente trabalhar. Vamos voltar lá. E de. Easy Online. Isso aqui é importante para a gente. Clono. 05. Easy Names. Easy Online. E aqui. Easy Online. Tipo da informação. Texto. 06. O que vai ser o 06? Quins ativo. Quins ativo. Quins ativo. Quins ativo. Beleza. Clono. 07. Total capacidade galera. Vamos aqui no que interessa real. Total capacidade. Total capacidade. Vai ser aqui. Total capacidade. Total capacidade. Total capacidade. Tipo do dado. Numeral B. Preprocessamento. Total capacidade. Beleza. Adicionou. Total capacidade. Clonou. Uso capacidade. 08. 08. Avaliado capacidade. Na boa galera. O que a gente precisa aqui? Nem me dê. Stories Type. O 4 aqui. Vou tirar esse cara. Daqui. Vai ser o total capacidade. O 4. Total capacidade. O 5. Não precisa dele aqui na frente. Vai ser. Avaliado. Avaliado não. Usado. Usado capacidade. Vai ser o 5. Só reorganizando aqui galera. 5. E o 6. O 6. Avaliado. 6. Galera. É isso aqui que a gente precisa. O resto é firula. É isso aqui que a gente precisa. Nome, ID, tipo. E essas três aqui. O resto é firula. Descrição. Precisa. Data aqui. Não precisa por enquanto. Capacidade de status. Capacidade de status. Vai ser o 7. 7. Capacidade de status. Isso aqui que a gente precisa galera. Nome, ID, storage, total. Usado. Avaliado. E vai entrar o 7 aqui. O 7. Capacidade de status. Vamos ver aqui. O que ele diz. Capacidade de status. 3. Depois a gente vai ver ali. O que é esse carinha aqui. A ver se tem mais alguma informação importante. De repente o PEF aqui galera. O PEF de repente é interessante. 0,8. PEF. O que é o caminho, né? O caminho aqui. Mas o que? Percentual. Low percentual. 25,15. Configuração status 1. Máximo arquivo. Pré-alocado em bytes. Blocos. Compressão. É compressão. Vai ser o 9. Compressão interessante. 0,9. Compressão. 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 Deixar texto. Texto. Tá zero lá, né? Vou botar fracionário. Compressão. Ativo. Ativo. Eu não sei o que é aquilo ali. Então vamos ignorar. Mas a princípio é isso aqui. Capacidade status. Vamos voltar lá. Capacidade status. E o PEF. E o PEF. Tá show de bola aqui pra mim. O resto aqui, galera. Eu acho que não precisa. No meu entendimento. Acho que só aquilo lá já é o bastante. Deixa eu voltar lá. Esses outros aqui eu vou tirar. Eu acho que não precisa. O finalzinho aqui. A princípio. Isso aqui já é o suficiente. Isso aqui pra mim é o suficiente, galera. Só vou mudar o 8 pro 9 aqui. Aqui vai ser o 9. E esse aqui é o 8. Beleza. É isso aqui que a gente precisa de informação, galera. Storage. Capacidade usada. Avaliado. Capacidade status. Depois a gente vai ver o que é isso aqui. E esse aqui pra gente fazer o nosso mapeamento de valor. E de resto aqui. Pra mim tá show. Eu acho que é só isso. O que a gente precisa saber. Isso aqui que tá dando um erro é o quê? Não dá de fita a 2. Beleza. Vamos ver aqui nos itens. Não dá de fita a 2. Vamos ver aqui. É no match. Não tem. Não tem. Então vamos pegar aqui o ID. Voltar lá no servidor. Só pra gente dar uma olhada rápida aqui. O que tem de informação aqui. O que tem de informação aqui. É. Então galera. Fedeu. Fedeu aqui. A gente vai ter que fazer de novo. Stories type 3. Então aqui. É. Eu vou deixar pra próxima aula. Pra gente corrigir aquilo ali. A gente vai ter que criar um outro LLD. Um pra armazenamento e um pra fita. E a fita é diferente ali. Beleza galera. Então o que que a gente vai fazer. Vamos voltar aqui. Armazenamento em disco. Em disco. Tipo 4. Stories type 4. Então aqui no filtro. Vai ser só o 4. Deixa só o 4 passar aqui. Vai ter que criar um outro. Um pra disco. Um pra fita. Porque a fita é diferente. Então tá dando zica aqui pra gente. Espera limpar. Então beleza. Então essa aula aqui vai ser. Criando LLD e armazenamento em disco. Beleza galera. Então vamos seguindo aí. Pra uma próxima aula. Queira o outro. Tchau. 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 Obrigado.